o belezinha tudo certo beleza eu vou esse vídeo curtinho é só um lembrete só para avisar vocês que estamos com ainda esse mês a promoção é de alguns vídeos que estão no canal estão para hoje no título da hashtag promoção é o que quer dizer isso esses vídeos que tem hashtag promoção esse não mais outros que vão já subir e vão subir ainda você tem que assistir o vídeo vai aparecer uma foto no decorrer do vídeo e você vai comentar é escrever quem que o autor daquela foto já tem alguns vídeos galera já tá participando que que vai acontecer com isso no final agora de dezembro até um pouquinho antes do final eu vou é ponto a ver quem que foi quem pontua mais e para divulgar o vencedor ou os vencedores não sei ainda é da promoção clique jr que agora estamos quase completando cinco mil inscritos e você que vai ganhar o brinde o presente do nosso canal então o que é surpresa tá mas são as pessoas aí que estão participando bem nesses vídeos já que eu já divulguei não vai ficar playlist embaixo aí desse vídeo desse desse desses vídeos para você que tem chance de participar você tem que ser inscrito no canal e lá e comentar dessas fotos que aparecem no meio também sempre parece eu coloco promoção clique jr você tem que ir lá né no comentário escrever comentar comentar não quem que é o autor dessa foto famosa que aparece tá bom beleza simples assim aí você vai ter a oportunidade de de nesse desse ano ou no começo do ano que vem sendo os premiados dessa promoção clique jr que você vai ganhar eu já comentei brinde exclusivos do canal tá bom então tá valendo vai ter vídeo vai subir ainda até o final de dezembro ainda tem mais vídeos para subir valendo ainda quem mais pontuar é quem tem mais chance de ganhar tá bom beleza então esse vídeo curtinho é vai ficar talvez sem vídeo nesse final de semana é porque eu não vou estar aqui vou estar em outro lugar né e vai lá voltar produzindo conteúdo para vocês também mas vai ter vídeo com certeza domingo à noite e já segundo já vai ter vídeo pra vocês então vai lá corre nesses vídeos aí que eu falei pra vocês que tá na hashtag promoção assiste o vídeo vê quem que a fã de quem que a foto famosa que aparece e já escreve o autor eu vou eu vou selecionar vou já tô marcando os pontos pontuados já tem bastante gente aí na frente aí para ganhar os brindes aí e vou enviar aí pra você onde for onde for você que você mora vai chegar para você e seu presente especial do nosso canal clipe jr especial cinco mil inscritos quem é o autor dessa foto tá bom beleza conta você tá corre lá esse vídeo não vai ter mas outros anteriores já tem e outros que vão surgir até o final de dezembro ainda vão aparecer só no meio do vídeo bom espero que você tenha gostado quanto você quer que você participe dessa nossa produção tá bom belezinha obrigado não esqueça de estar inscrito no canal curtir e compartilha esse para mais pessoas saberem dessa nossa promoção valeu belezinha tamo junto em e aí